No dia 12 de março, vamos acompanhar a entrega do Oscar, e a Argentina busca seu terceiro Oscar. Argentina 1985, filme protagonizado por Ricardo Darin e Peter Lanzani, poderá ser consagrado como o melhor filme internacional, assim como aconteceu para o país em 1986 e 2010. Guilhermo del Toro também quer o tri, e seu filme Pinóquio pode dar a ele na categoria de animação. Com A Forma da Água, o mexicano ganhou os prêmios de Melhor Filme e Melhor Direção em 2018. Cate Blanchett ganhou um Oscar com Blue Jasmine e outro com O Aviador. E sim, ela também quer levar o terceiro com sua atuação impecável em TAR, onde interpreta uma maestrina em uma orquestra. Para levantar a taça de champanhe com esses indicados, esperamos por você no dia 12 de março, na TNT.